E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês quais os melhores produtos para vender no Mercado Livre. O Mercado Livre que é um dos maiores marketplaces da América Latina, a maioria dos lojistas online utilizam a plataforma para venda. Mas uma das maiores perguntas feitas antes de começar seria quais são os produtos mais procurados pelas pessoas? Vou dar uma dica de ouro. Muitas pessoas não conhecem esse recurso do Mercado Livre e eu vou passar para vocês de forma gratuita agora. O Mercado Livre tem uma página na qual mostra quais são os termos mais procurados na plataforma. Vou entrar aqui no link. O endereço é tendencias.mercadolivre.com.br. Vou deixar na descrição. Olha que legal. Aqui mostra quais são os termos mais buscados na plataforma. Só de entrar aqui na página já mostra 40 termos mais buscados. O top 3 são kit caixas organizadoras, o segundo câmera de segurança e o terceiro essências aromatizantes. Se você clicar na categoria, olha só o que acontece. Já mostra todos os produtos relacionados a ela. E olha só. Kit com 4 caixas organizadoras, 3,5 litros, monte libano. Pode reparar que é um produto bem interessante. Realmente vou clicar no anúncio. E olha só que legal. Somente este produto no Mercado Livre foi vendido 3.595 unidades. Então para você que está aí começando no Mercado Livre e não sabe o que vender já é uma grande opção. Então vou voltar lá na aba de tendências. Vou clicar aqui em cima em voltar. Este é o top 10. E caso você já trabalhe em algum ramo, você pode verificar à esquerda que tem todas as categorias. Então vamos simular aí que você gosta de games. Pode encontrar aqui na busca a categoria games. Vou clicar em cima. E olha só. Os produtos mais buscados na categoria games são Top 10 Número 1, Minecraft Número 2, Master System Número 3, Jogos Xbox Número 4, PS3 Slim Número 5, Playstation 5 Novo Número 6, Nintendo Switch Desbloqueado Número 7, Controle Xbox One S Número 8, Jogos Nintendo Switch Número 9, Volante Razer E número 10, Super Nintendo Usado E dentro também desta categoria games temos as subcategorias Como por exemplo, acessórios para consoles Acessórios para PC, consoles Todas as subcategorias dentro de games você encontra também aqui à esquerda Vamos voltar novamente lá no painel de tendências Vou clicar aqui ou mais buscado Voltei então aqui na tela principal Então à esquerda tem uma lista completa de categorias É só você selecionar a sua e encontrar o produto na qual você pode vender Para você que é vendedor é interessante entrar sempre nesta listagem Pois a cada semana, a cada mês, esta listagem pode alterar Então é interessante estar sempre antenado e atualizado nas tendências Para você que não tem ideia do que vender É só acessar o link, vou deixar na descrição E caso você ainda não tenha uma conta no Mercado Livre Eu fiz um vídeo no canal ensinando como criar pelo PC Também fiz um vídeo no canal ensinando como criar a sua conta pelo celular E também fiz um vídeo ensinando como cadastrar os seus produtos para venda Também vou deixar o card aqui no topo, é só clicar E se ficou alguma dúvida deste vídeo Pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo Se curtiu, deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado e até mais Tchau, tchau 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 Tchau